O projeto será implantado já no início do ano letivo 2020 pelo governo municipal por meio da Secretaria de Educação, nesta escola que vai abrigar 750 estudantes. Inúmeros alunos ainda não tinham um ambiente escolar próprio, nós pegamos essa obra com aproximadamente 25% e era para ter concluído em 2016. A gente conseguiu fazer toda uma rescisão, uma nova licitação, um novo contrato e graças a Deus agora até o dia 10 de fevereiro, que é o dia que começa o ano letivo. O projeto Belinho Inglês será na escola municipal Irmã Cecília, que está em fase de conclusão. Terá 12 salas de aula, laboratórios, refeitórios, ginásio de esportes, entre outros departamentos. É com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. A contrapartida é do município, com o terreno e toda a obra de acesso. A escola vai abrigar alunos do primeiro ao nono ano. O projeto Cecília Bilingue possibilita a criação de um método próprio. Toda essa escola será readaptada para o bilingue. Todas as placas serão em língua portuguesa e em língua inglesa. Todos os professores de todas as salas aprenderão o mínimo, pelo menos comandos, para que esses alunos sejam tratados de forma bilingue. Através da escola, o aluno tem a oportunidade de sair do ensino fundamental com noções avançadas em língua inglesa, requisito essencial para inserção no mercado. O projeto está sendo pensado a longo prazo para estudantes e instituição de ensino. Pensando que 10, 15 anos, essa escola seja completamente bilingue. Aulas semanais simultâneas e a inclusão da língua inglesa por atividades complementares. Aulas de ciências, matemática, história, português. Nada de conteúdo repetido. Conteúdos novos em inglês nessas disciplinas. O bilingue será iniciado com os alunos do terceiro ano do ensino fundamental e será implantado gradativamente. Três turmas de terceiros anos do ensino fundamental, anos iniciais, que é justamente a etapa após a alfabetização. O primeiro e o segundo ano são para a alfabetização. Então, a criança já sai falando, escrevendo, falando não, escrevendo a língua portuguesa e adentra numa segunda língua, nesse sentido, o idioma inglês.